Olha, eu estou aqui ao lado do Cainan Teodoro, que é o presidente da Sanesc, que é a agência de saneamento aqui do senador Canedo. A gente vê ali atrás a caixa d'água, que no momento estava com 600 mil litros d'água. E aí esparramou, né, pelas ruas de cima do lado, da lateral. O que que já foi feito até agora pra tentar, assim, amenizar esse problema de falta de água pra essas mais de 20 mil pessoas? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Silvier. Até o presente momento, nós estamos sob supervisão da Polícia Técnica Científica, que está fazendo toda a varredura do local e a análise técnica de todo o local, pra saber qual foi a causa do acidente. E a equipe da Sanesc, desde a hora do acidente, da tragédia, já se prontificou imediatamente pra poder resolver a situação dos moradores, que são mais de 15 bairros afetados, totalizando aproximadamente 20 mil pessoas. Então, agora, no final do dia, nós conseguimos fazer uma intervenção com outro reservatório pra poder minimizar os impactos do acidente acontecido hoje pela manhã. Mas quando ele tá mostrando ali na esquina, a gente vê que tem uma viatura do Corpo de Bombeiros, tem uma esquina aqui nesse lote, onde fica essa caixa d'água, esse reservatório. Ali a gente vê aquela terra mexida, foi justamente onde eles fizeram uma interligação que comunica com uma adutora desse sistema de tratamento de água. Foi isso? Essa foi uma das alternativas encontradas? Exatamente. A gente tem um reservatório principal da cidade, que é o Lúcio Rosa, e que alimenta de forma secundária a região do Trajano. Então, como a gente perdeu essa reservação em torno dessas 20 mil pessoas aqui da região, nós interligamos com essa adutora que vem da Lúcio Rosa, e assim a gente vai minimizar o impacto. Essas regiões vão sofrer, nesses próximos dias, impacto no fornecimento de água. Qual que é o recado pra quem tá em casa, quem mora nesses bairros, quem tem caixa d'água, reservatório, o que pode fazer, o que a gente pode dizer pra essas pessoas? Bom, a gente tá num processo agora de investigação. A gente precisa executar um projeto emergencial pra resolver a situação de todos aqui, que são mais de 15 bairros. Então, nós precisamos da colaboração da população, podendo economizar o máximo de água e pra poder diminuir esses impactos. Agora, não dá pra todo mundo falar assim, ah, eu vou pra casa de um parente em outra região, mas quem conseguir pode ser uma saída? Sim, pode ser uma saída, de repente, pra uma região que não tenha comprometimento no abastecimento, mas nós estamos aqui empenhados em resolver o problema de forma emergencial. Tivemos aqui hoje, no período da tarde, com o Ministério Público, que já estamos trabalhando em conjunto pra poder resolver essa questão aqui do município. A gente falou dessa interligação com a adutora, isso não resolve o problema. Quais as novas opções de trabalho e quando elas começam e que prazo que a gente pode dar pra população? Já começaram, nós começamos intensamente no período da manhã, as equipes vão trabalhar 24 horas, enquanto a gente não resolver essa situação por completo. Já acionamos o Ministério Público, na presença da promotora Marta Loyola, ela esteve aqui no local, mostramos a gravidade do acidente. Então, após as análises da perícia técnico-científica, nós vamos fazer o plano de ação pra poder regulamentar, enquanto isso, junto com o Ministério Público, nós vamos arrumar uma solução, nem que seja paliativa, para que essa região não sofra com o abastecimento. A empresa que construiu o reservatório, ela já foi localizada? De alguma forma ela pode ajudar, dando aí detalhes dessa construção? A gente sabe que o sistema foi inaugurado em 2017. Isso, é um sistema novo, é um sistema que foi inaugurado em 2017. Então, nós estamos aguardando essa perícia, para saber exatamente aonde ocorreu esse erro, se foi no projeto, na execução, para poder devidamente conseguir os recursos para resolver o problema de abastecimento. A princípio, a gente sabe que há uma perícia ainda em andamento, mas dá para ter uma ideia do que pode ter causado tudo isso? Bom, existem vários motivos que podem ter causado esse dano, mas é cedo para a gente falar. O importante é a gente ter essa perícia concluída, para que a gente não possa dar nenhum passo em falso, e assim, a partir disso, fazer um plano de ação e resolver de imediato, como o prefeito Fernando Peloso determinou. Quantos reservatórios como esse existem aqui em Senador Canedo? Bom, desses reservatórios, com mais de um milhão de litros d'água, nós temos dez reservatórios. Vai ser feita agora uma vistoria, por uma questão até de prevenção, de segurança, nesses outros pontos? Já existe um sistema de monitoramento desses reservatórios, mas agora nós vamos pegar todos os reservatórios com datas retroativas e fazer uma inspeção 100% neles, para evitar que isso aconteça novamente.